Quando eu ouço falar que determinadas pessoas não gostam de políticos, que não votam mais, que não querem saber de política, eu realmente fico puto porque tudo é política. Até a sua omissão é política. Aliás, a política é a única ferramenta de transformação da vida das pessoas. Quando você paga a cara da gasolina é por conta da política. A conta de luz, de água, o preço do transporte público, a violência urbana, a violência no campo, o racismo, a homofobia, tudo o que acontece na nossa vida é política. Preço do arroz, do cigarro, da cerveja, da picanha, tudo é consequência da política, para o bem e para o mal. Ambulâncias do SAMU, foi uma decisão política. Corredores de ônibus, minha casa, minha vida, política. Mais ou menos universidades gratuitas, política. Mulheres sendo agredidas e assassinadas, política. Ou melhor, falta de políticas públicas. Ou enfraquecimento das políticas de proteção às mulheres. Gente passando fome, decisão política. Sair do mapa da fome, decisão política. Gerar emprego e renda, decisão política. Tudo é política. Tudo é consequência da atividade política. Portanto, sempre me incomoda quando eu ouço falar eu não voto, não gosto de política, não gosto de políticos. Mas tem determinadas situações que eu tenho que dar o braço a torcer. Tem coisas que a gente vê que, de certa forma, me faz compreender por que existem pessoas que não suportam políticos e a própria política. Não que eu concorde com isso, mas é compreensível. Vejam, o maior centro de resistência institucional contra o estarrecedor negacionismo desse crápula, desse sujeito desprezível que ocupa a presidência da república foi o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O ex-governador João Dória, cara que eu não tenho nenhuma afinidade política, pelo contrário, sempre estivemos em lados opostos. Por uma série de razão. Mas foi ele que fez a maior resistência contra o negacionismo do Meckertreff. Especificamente no Palácio dos Bandeirantes. Ali ele reunia os técnicos, cientistas, pesquisadores, médicos, especialistas, ou seja, as maiores autoridades em infectologia do país estavam ali. Numa luta contra a pandemia que chegou a matar quase 5 mil pessoas por dia. Foram quase 300 entrevistas coletivas para orientar a população em relação ao combate da pandemia. Ali foi o quartel-general contra a forma que o governo federal gerenciava a crise sanitária. Como disse acertadamente o Felipe Pereira, jornalista do UOL, hoje de manhã. No dia 15 de janeiro do ano passado, enquanto o povo de Manaus sofria com falta de oxigênio, o ex-governador João Dória gritava nos microfones da coletiva. Inacreditável! Foi nesse salão do Palácio do Governo de São Paulo que foi tomada a decisão de se comprar as primeiras vacinas. E foi por essa razão que o asqueroso Meckertreff do Jair Messias resolveu comprar a vacina. Porque se não, teria demorado mais ainda. E ontem, para a tristeza de toda essa gente que trabalhou, às vezes, 24 horas por dia, para criar alternativa, para salvar pessoas, para defender o país desse louco que dizia que as vacinas eram ineficazes, que o povo tinha que sair para as ruas, que era só uma gripezinha, que não compraria vacina, que o povo tinha que tomar cloroquina, que ria das pessoas que estavam morrendo por falta de oxigênio. Esse mesmo cidadão que, inclusive, hoje continua mentindo sobre a pandemia de forma descarada, desrespeitando as quase 700 mil pessoas que perderam suas vidas, os órfãos, os sequelados, gente que teve sua vida destruída pela irresponsabilidade desse sujeito. Pois bem, ontem ele foi recebido pelo atual governador nesse mesmo salão do Palácio do Governo de São Paulo, com direito a tapete vermelho. Quartel-general que o enfrentou naqueles dias tão difíceis, de tanta atenção, de tanto trabalho e dedicação, de pessoas sérias e comprometidas com a ciência, que ficaram e continuam estarecidas com a falta de humanidade desse boçal para o desgosto dessas pessoas. Ontem, o insignificante governador de São Paulo, que assumiu o governo porque o João Dória renunciou, que ficou em terceiro lugar na eleição para o governo, que pela primeira vez fez com que o partido de tradição, criado por intelectuais, Mário Covas, Fernando Henrique, um partido que governou São Paulo e o Brasil por duas vezes, pela primeira vez ficou fora da disputa do segundo turno por incompetência desse insignificante governador, que logo após o resultado do primeiro turno anunciou o apoio incondicional ao irresponsável, ou melhor, pelo responsável pelas 700 mil vidas que a gente perdeu, responsável pela desgraça econômica que a gente vive, que ataca sistematicamente o Estado de Direito, as urnas, os chefes de outros poderes, Rodrigo Garcia pulou no colo do Bolsonaro instantes depois do resultado do primeiro turno e colocou o governo de São Paulo à disposição da campanha do asqueroso. E ontem recebeu esse cara no Palácio com direito a tapete vermelho, no mesmo salão que travamos a luta pela vida, contra o negacionismo, contra as mentiras, contra a falta de respeito com o povo brasileiro. É repugnante a postura desse insignificante governador. Assim como outros prefeitos que estavam lá ontem, gente que se dizia indignada com a falta de humanidade do presidente, com a postura irresponsável e criminosa do asqueroso morro do Brasil. Pois bem, ontem estavam lá paparicando esse ser escroto, comendo e bebendo às nossas custas, pousando para fotos, rindo, debochando, como se tudo isso fosse normal. Não é. Isso é o mais baixo nível que um ser humano pode chegar. E é por essa razão que eu, apesar de não concordar com as pessoas que dizem odiar os políticos, odiar a política, eu os compreendo. Porque me deu asco em ver essa cena. Um bando de homens brancos, ricos, cínicos, rindo, debochando na nossa cara, comendo lagosta no Palácio com o nosso dinheiro. Em cima da memória de quase 700 mil pessoas.